É Daniel Macelos presidente, toda equipe pesada nessa grande final Medicinando já pará, mês de janeiro estaremos lá pela primeira vez É .com, é trono Simon, ao tamanho da vela do boi Gente no céu, é pra pegar Sky, é pra pegar tudo quanto é canal É uma pia que entrou de novo no pará Pia é pia, quem gostou pode gritar É o trabalho perfeito do cowboy de mais de longe do campeonato Ele é da selva amazônica, é lá de Medicilândia no Pará Medicilândia é igual o tanto amandado da cidade do Jardim Carteiro Não tem no mapa, mas tem muito fã dele É lá da tribo de índio, boa tema cena.com É a moeda 2S, tá perdendo o Simon Rayo, aguardando nota